Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje nós estamos na Cidade de Barbalha mais conhecido como Verdes Canaviais Cidade de Barbalha fica no interior do estado do Ceará e que aqui tem uma das festas tradicionais, mais tradicionais do Brasil que é a festa do Padroeiro da Cidade de Barbalha, que é a festa de Santo Antônio Você já ouviu falar da festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio? Ainda não? Pois, continua ligadinho aí com a gente aí que nós vamos trazer aí para você como que funciona, quando surgiu, quais são os costumes dessa festa tradicional do Padroeiro da Cidade de Barbalha uma cidade bem aconchegante, uma cidade realmente assim, bem fria, que fica próximo aqui à Serra e vamos juntos, vem comigo Bom pessoal, nós estamos aqui em Barbalha na Praça Nossa Senhora do Rosário que fica em frente aqui ao hospital, ali naquele ponto ali, é um hospital conhecidíssimo aqui de Barbalha que tem aqui essa homenagem ao Dr. João Filgueiras Teles, médico, ex-prefeito de Barbalha mas enfim, estamos aqui nessa praça aqui, vizinho à igreja para trazer para vocês pessoal, que a festa do Padroeiro de Barbalha existe desde 1928 e ela foi instituída pelo Padre José Corrê de Lima, na época vigário de Barbalha onde o Padre foi motivado pelas festas juninas, pelas renovações e pelas festas dos santos então ele instituiu o arqueamento, o hasteamento do mastro para colocar a bandeira do Padroeiro da cidade que é Santo Antônio então desde 1928 que existe a festa de Santo Antônio na cidade de Barbalha Bom pessoal, então saindo aqui da igreja, essa festa que acontece desde 1928 aqui na cidade de Barbalha esse ano, nós estamos hoje no dia 19 de maio de 2023 hoje está acontecendo o corte, o corte do pau da bandeira que foi escolhido hoje, esse ano, um jatobá esse ano foi escolhido um jatobá com mais de 23 metros de altura a árvore é essa que está sendo cortada hoje, dia 19 de maio e que vai ficar na floresta por 15 dias, que já é uma tradição então permanece lá na floresta por 15 dias na verdade eu me adiantei aqui, é o seguinte as pessoas que são voluntárias para cortar o mastro do pau da bandeira eles vêm por tradição e pedem a bênção ao padre e depois de pedir a bênção ao padre, eles seguem para a floresta para cortar essa árvore que vai servir como mastro para levar a bandeira do Padroeiro da cidade que é Santo Antônio então hoje é um marco de início dos festejos ao Padroeiro da cidade que é Santo Antônio esse ano foi escolhido um jatobá com mais de 23 metros de altura geralmente fica entre jatobá e o Angico que são retirados da floresta, tudo com permissão do Ibama e também no local, no mesmo local, são plantados outras 20 árvores para reflorestamento para que realmente nunca falte essas árvores tanto para o meio ambiente como para os festejos é uma festa reconhecida nacionalmente é uma festa reconhecida nacionalmente como patrimônio imaterial do Brasil aí vindo para cá, Nordeste, Ceará então o dia de hoje, dia 19 de maio de 2023 marca o início dos festejos de Santo Antônio e andando aqui comigo pela Rua do Videl fica aqui mais ou menos no centro da cidade de Barbalha vocês vão vir comigo aqui até a igreja onde fica a Astiado, o mastro que vai levar a bandeira do Padroeiro de Santo Antônio a gente estava naquela outra igreja ali e a gente está vindo aqui pela Rua do Videl e vocês vão comigo até a outra igreja que fica no finalzinho dessa rua dobrando ali à esquerda onde fica a Astiado, a bandeira que leva o Padroeiro da cidade que é Santo Antônio e o que a gente vê aqui pelas ruas da cidade pessoal, essa preparação aí são os preparativos a prefeitura mandando pintar os bancos ajeitar aqui as ruas pintar os meios fios aí da cidade porque como eu disse hoje é o marco hoje inicia as diversas festas que vão ter em comemoração ao Padroeiro da cidade e Barbalha é aquela cidade do interior que você vê aqui muitos prédios aqui históricos como aqui essa casa de não está dando nem para ler direito casa de comércio geral justamente olha aí olha o detalhe daquelas dessa desse prédio aqui com portas e janelas de madeira da época com certeza até as placas também são de comércio da época bombas king então aqui em Barbalha é muito fácil você ver esses casarões né que ainda se mantém de pé por todo esse tempo até hoje olha a pessoa falando em casarões aqui olha esse trecho aqui esse pedacinho aqui essa praça tem aquele casarão ali amarelo com branco olha o tanto de porta olha olha esse aqui esse aqui está até com uma placa de aluga esse ali aqui uma cervejaria aqui é um comércio aqui que a noite aqui é bem legal aqui mas olha os detalhes aqui desse desses casarões aqui muito interessante a gente já está chegando próximo aqui a a igreja onde fica hasteado o mastro do pau da bandeira de Santo Antônio e aí estamos aqui na rua aqui onde fica hasteado o mastro aqui pessoal algumas casas também de época olha essa aqui não sei como é que chama mas tem esses bordados aqui na frente aqui é um hotel casarão vem de artesanato aqui aqui é outra casa olha pessoal como eu falei os preparativos já estão acontecendo porque daqui a pouco é festa de Santo Antônio bom pessoal estamos aqui na praça aqui é onde fica um pouco mais atrás fica a igreja aonde fica hasteado o pau da bandeira de Santo Antônio aqui é uma pracinha que fica em frente aqui é onde tem aqui essa placa se você quiser saber um pouco mais falando sobre a festa de Santo Antônio e como eu falei para vocês Barbalho é uma cidade que tem vários vários prédios várias casas que são históricas a gente está em frente a um aqui um palacetezinho aqui onde está sendo reformado inclusive eu tive informações que cada casa dessa daqui tem que ser reformada exatamente da mesma cor como era antigamente como está na foto antiga como era o original bom pessoal nós estamos aqui com o Matheus que é uma das pessoas que está aqui trabalhando nesse palacete aqui o Matheus é o pintor aqui né Matheus conta aí para a gente um pouco como é que funciona essa questão de reformar esses palacetes e casas históricas aqui para a gente na verdade conforme a cultura né os palacetes as casas antigamente são pintadas conforme a cultura antiga certo que geralmente tem algumas que são até mais antigas assim que dá um certo trabalho para reformar mas na verdade conforme as culturas que vem dos santos religiões e tudo os palacetes as casas e principalmente as casas que antigamente obrigavam os escravos né são pintadas de uma coloração diferenciada que são as de hoje na verdade são mais antigas conforme os palacetes que bem ali na frente tem dois três ou quatro onde obrigavam os escravos né que era uma cultura meia rude mesmo né aí conforme as pinturas que estamos aqui fazendo hoje certo que dá um certo trabalhozinho mas se é a cultura que manda nós estamos aqui para fazer muito bem Matheus obrigado aí um bom trabalho Deus abençoe você aí e pessoal isso aí é cultura viu bom pessoal e como eu falei para vocês o corte está acontecendo hoje dia 19 de maio de 2023 foi um jatobá com mais de 23 metros de altura ele vai permanecer por 15 dias na floresta e dia 4 de junho vai ser o hasteamento do pau da bandeira que nós vamos trazer para vocês aqui com exclusividade no nosso canal então não perca se você gosta desse tipo de vídeo informativo compartilha curte comenta aí se você sabia de tudo isso e eu vou trazer para vocês dia 4 de junho o hasteamento do pau da bandeira que é uma festa à parte beleza tamo junto vai cair e